E aí galera, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei aquele vídeo a respeito da apropriação cultural e da treta no Facebook E aproveitei, que eu tenho um tempinho aqui, e resolvi falar a respeito de uma coisa que já faz um tempinho que eu tô querendo falar, mas eu não consegui falar até agora Desculpa tanto falar, mas é isso O Isinobre, antes dele vir para um evento que teve em São Paulo, de tecnologia, esqueci o nome agora Ele queria, ele teve um problema com o seu passaporte, ele fez um vídeo, tá aqui no caso, que eu vou deixar no caso E é onde ele tava reclamando que ser brasileiro só complica a vida dele O seguinte, o Isinobre mora no Canadá, e ele tinha que vir para o Brasil para participar desse evento Beleza? Até aí, Canadá, Brasil Ele tem um passaporte brasileiro, que está vencido Então, ele não poderia usar o passaporte dele, porque para sair do Canadá ele precisa de passaporte também Só que ele tem dupla cidadania, ele tem um passaporte canadense e um passaporte brasileiro Beleza? O canadense está de boa, está ok Então, qual era a ideia dele? Ele iria usar o passaporte canadense para vir para o Brasil E como ele é brasileiro, ele gostaria de usar o passaporte brasileiro para sair do Brasil Essa é a ideia dele Beleza? Faz sentido Só que o que acontece? O passaporte não é simplesmente um documentinho que você vai lá e apresente Ó, legal, tô aqui, ó Ele fica registrado que você está entrando no país A sua entrada no país é registrada através do passaporte Beleza? Então, quando ele está vindo do Canadá, usando o passaporte dele canadense Ele está vindo como cidadão canadense Então, um cidadão canadense chegou no Brasil E esse cidadão canadense não saiu do Brasil Porque o que está saindo do Brasil é um cidadão brasileiro Porque ele vai usar o passaporte brasileiro Compreendeu? É errado Só que o que a mente pervertida do Easy faz? O problema não é ele querer burlar a lei Não é ele querer usar o RUE, RUE-BR para vir para o Brasil e depois sair do Brasil O errado é o Brasil Porque o Brasil não quer deixar ele sair com o passaporte brasileiro Porque ele entrou como canadense e ele quer sair como brasileiro Não, o problema não é dele O problema é do Brasil Porque o Brasil tem uma burocracia Isso e aquilo e o outro E ser brasileiro atrapalha a minha vida Isso e aquilo e o outro E tal Ai, ai É O Easy Nobre Eu não sei, sabe É o cara que está no Canadá Que é um dos países com um fair state Um dos melhores fair states do mundo Acho que é esse o nome que fala É bem-estar social Eu não vou ficar falando bonito não Porque eu não sei falar inglês Então, é um cara que vive num dos países com o melhor bem-estar social Com uma política de bem-estar social Critica a política de bem-estar social Sendo que tem os Estados Unidos ali do lado E ele não vai morar nos Estados Unidos Por que ele não sai do Canadá e vai morar nos Estados Unidos? Já que é tão bom Ou é tão ruim Ter bem-estar social E aí, galera Tá, é só pra dar uma comentada aqui no Rua Rua EBR País e Nobre Valeu, galera Até a próxima Foi